Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o passo a passo que eu trouxe hoje para vocês são esses marcadores em forma de lápis, um marcador de livro e eu trouxe como sugestão para o dia dos professores. Ele é super facinho de fazer, você pode fazer com esse aqui com um pompomzinho aqui ou assim eu acabei colocando essas duas, esses dois puxadorzinhos que eu achei bonitinho que ele ia enfeitar e aí quando você coloca no livro, né, que aqui ele também tem o bolsinho, né, para você colocar, cabe três canetas aqui, olha, cabe três canetinhas, ó, fica uma graça, né, e aí a hora que você coloca aqui no livro, olha como que ele fica, fica lindo, né, e aí esse puxadorzinho aqui para você tirar ele por aqui, né, se você quer puxar e tal, e eu prometi no Instagram também que teria uma surpresa no vídeo, né, então fica até o final para você assistir e eu espero que você goste, se você é nova aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos para a nossa aula de hoje. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer esse marcadorzinho. A primeira coisa, né, que você vai fazer vai ser baixar o teu molde lá no link, né, que eu deixei, eu deixei na descrição. Então, você vai baixar, são duas folhas, né, eu coloquei assim duas porque ia ficar muito apertado numa folha só. Então, você vai baixar essas folhas e aqui vai ser, olha, sempre que eu queria deixar bem explicadinho aqui nos moldes é que esse numerinho aqui, olha, esse um, quatro, dois, quatro, sempre o número que tá à direita, que é o número quatro, são o número de peças que vai ter essa peça, né, são o número de partes que vão ter essa peça. Então, quando você vê aqui o número quatro do lado direito é porque são quatro partes e o número da esquerda é o número de cada parte. Então, olha, uma de quatro, duas de quatro, três de quatro, quatro de quatro. E por que essa anotação? Porque quando você pega um molde que você vê essa anotação aqui, o número quatro, você sabe que aquele molde tem quatro partes. Então, se às vezes você perdeu uma parte, você sabe que vai tá faltando uma parte ali, né? Então, por isso que é bom você sempre anotar assim, se o molde tiver dez partes, então você vai colocar um de dez, dois de dez, três de dez, até chegar no dez de dez. E aí, você controla direitinho quantas partes tem a tua peça. Então, você vai fazer o download dele, né? Vai imprimir, sempre você conferindo aqui na tua impressão se ela tá com três centímetros, três por três, esse quadradinho. Se a hora que você imprimir o quadradinho sair com três centímetros, é porque tudo, toda a tua impressão ela tá certinha, não vai, você não vai errar nada. Então, o que que a gente vai precisar aqui? É, essa partezinha aqui, olha, eu vou, eu vou por parte, eu vou primeiro aqui na página um. Então, você vai imprimir a página um, ela tem aqui. A número um, a parte número um, é o bolsinho do, do zip, do, da pecinha, né? O bolsinho. Então, você vai cortar duas vezes o teu tecido e uma vez a manta. Então, essa aqui é a primeira parte, do bolsinho. A segunda é o corpo do lápis, né? Que seria esse, essa partezinha aqui. Você vai cortar uma vez o tecido só. Esse aqui, uma vez o teu tecido, não vai ter manta essa parte. Esse é a página um. A página dois, a gente vai cortar aqui o corpo da parte de trás, que seria essa parte aqui, olha. Então, você vai cortar uma vez o tecido e uma vez a manta. Essa aqui é o corpinho de trás, é essa parte aqui. E aqui tem o marcador, né? Ou a ponta do lápis, né? Que aqui, olha, eu tô te dando essa sugestão, no caso eu fiz aqui com um feltro, mas você pode também fazer com o tecido, né? Olha, aqui eu fiz com feltro e aqui foi de tecido. Então, você pode escolher qualquer uma das duas. E eu gostei mais do efeito do feltro, porque eu tinha essa cor aqui, então, é uma cor que fica parecida com o lápis, né? Então, você vai cortar essa aqui. Aí, você vai precisar de um quadradinho, esse quadradinho aqui nada mais é do que a pontinha do lápis mesmo, ó, tá vendo? Aqui, a gente, pra pregar, vai ser melhor a gente pregar um, assim, um quadradinho de três centímetros em feltro também. Eu usei aqui o feltro marrom, mas você pode também usar colorido, né? O lápis colorido. Esse pedacinho aqui, que é a, essa tirinha aqui, é a tirinha que a gente vai fazer aqui o nosso puxadorzinho. Então, aqui eu até já fiz, né? Se você quer usar um viézinho ou uma fitinha também, pode ser usada, né? Então, essa tirinha, ela tem 17 centímetros por 2,5 no caso que eu fiz aqui um viézinho, né? Que eu fiz. Então, são 17 por 2,5. Esse viézinho aqui, que é esse aqui do bolsinho, né? É um viézinho também que tem 7 centímetros por 3,5 pra gente pregar no bolsinho. A etiquetinha, né? A pontinha, né? Do lápis que eu já falei. O elástico, ele, eu usei esse elastiquinho aqui, mas você pode usar aqueles elastiquinhos coloridos, né? Então, ele tem 28 centímetros o elástico. E esse é o material que a gente vai precisar. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é... Bom, eu já deixo a manta já fixada aqui no tecido, né? Então, a primeira coisa, eu vou pegar o meu bolsinho, já com a manta, vou colocar ele aqui, o forrinho, na parte de trás. Você pode passar uma costurinha de segurança, se você quer aqui. E aqui, eu já vou pregar o meu viézinho. Então, eu vou prender esse viézinho aqui, né? Ó. Vou passar uma costurinha aqui, vou virar e vou fechar aqui, fazendo o acabamento do bolsinho. Então, eu vou fazer aqui, já mostro pra você. Então, olha, prendi aqui o meu viézinho, né? Do bolsinho, já deixo ele prontinho. Então, aqui eu vou reservar. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, que é o corpo do lápis. É esse aqui, é o número 2 do 4. 2 de 4. Essa parte aqui, e a gente vai também, agora aqui, prender o lapisinho aqui, nessa parte aqui, sem manta. Então, você vai colocar, levar pra máquina. E o que eu queria lembrar aqui pra você, é que todas as costurinhas que você for fazer aqui, todas, essa, principalmente essa, todas elas aqui, você vai fazer com a margem de meio centímetro, tá? Senão, a gente emendando essas duas, ela não dá certo com essa. Então, tudo você faz com meio centímetro. Então, eu vou prender aqui também, já mostro pra você. Olha, prendi aqui a pontinha do lápis, né? Ó, e aqui também já, você já faz um pês-pontinho aqui nessa parte. Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar o bolsinho e vai juntar com essa parte aqui, né? Você vai colocar o teu bolsinho aqui e vai passar uma costurinha de segurança aqui em volta. Também eu vou fazer e mostro pra você. Olha, prendi o bolsinho, né? Nessa parte, né? Que não tem manta nem nada. Agora, você vai pegar o teu quadradinho, vai colocar aqui, olha, na ponta, né? Ó, vai colocar aqui no meinho, né? Vai sobrar isso aqui, não tem problema. E aqui, a gente vai passar também uma costurinha de meio centímetro. Ó, como ficou a costurinha, tá vendo? Ó, meio centímetro mesmo. Eu falei meio, não é meio pezinho de máquina, é meio centímetro. Aí, você vai tombar, né? Isso aqui pra cá. E o que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui a tua tesoura. Se você não tem prática, que você prefere, deixa eu colocar uma folha aqui pra você poder visualizar melhor, ó. Depois, então, que você prendeu, essa costurinha você vai tombar pra baixo, certo? Então, a gente vai... Se você tiver prática aqui, olha, aqui eu já faço assim, ó. Eu acompanho essa diagonal do lápis aqui e eu já corto aqui, ó. Eu já passo a tesoura aqui, ó. Vai até o final, tá certo? Acompanhando essa linha. Se você tiver medo de fazer isso, que você não quer fazer a mão livre, você pega uma régua aqui, ó. Coloca aqui e aí, você risca aqui, ó. Faz um risquinho aqui pra você poder cortar esse... Esse aqui, a ponta do lápis, ó. Então, você corta aqui. E aqui, você só dá uma arredondadinha. Se você quer deixar assim, tudo bem. Eu não gosto, eu gosto dele arredondadinho, ó. Aí, você arredonda a pontinha dele, ele vai ficar certinho aqui, assim, tá? Então, aqui você faz da maneira que você achar melhor. Aqui, agora, a gente já vai prender a nossa etiquetinha, né? Eu vou prender ela aqui. Você poderia, olha, que nem aqui. Eu prendi ela no viésinho, ou você prende no viés, ou você põe aqui, aonde você achar melhor. Como eu esqueci, como eu esqueci de prender aqui, então, eu vou colocar ela agora aqui, ó. Eu vou colocar ela desse ladinho aqui, vou prender ela aqui, assim você já vê como ela, como fica, pra você depois fazer a sua. Então, aqui, olha, já prendi a etiquetinha. Agora, você vai pegar a tirinha, a gente vai dobrar ela no meio e vai cortar... Vai cortar ela aqui no meio, pra gente fazer já as duas, né? Aqui. Então, olha, você vai dobrar ela assim, ó. Ela tá assim, você vai dobrar ela assim, ó, e colocar uma, um em cima do outro aqui, ó. Pra depois ela ficar assim, ó, tá vendo? Então, aqui, você vai colocar ela virada. Porque a hora que a pecinha desvirar, ela vai ficar assim, ó. Então, você vai colocar ela aqui, ó. Também. Eu vou prender ela aqui também e mostro pra você. Então, eu vou prender uma aqui e uma aqui no finalzinho, ó. Olha, prendi aqui, uma alcinha aqui e outra aqui. Depois, você já recorta aqui a rebarba dela, né? Agora, você vai... Aqui a gente vai... Do jeito que tá aqui agora, você vai pegar o teu elastiquinho e vai também colocar ele aqui, ó. Vai posicionar ele bem aqui no centrinho daqui e aqui também, ó. Bem aqui no centrinho. E vai deixar essa... Esse... Isso aqui tudo aqui. Se você achar que deve fazer ele um pouquinho menor, na verdade, eu fiz ele menor. E na hora que você vai colocar na página, ela ficou enrugada. Por isso, eu deixei ele um pouco maior. Então, eu deixei com essa medida de 28. Mas aqui, você pode fazer ele, se você quiser, um pouquinho menor. Então, eu vou prender ele aqui também e mostro pra você. 28, ele ficou assim, ó. Então, deixa eu mostrar pra você. Por que que eu coloquei ele sobrando? Porque, olha, esse aqui, eu fiz ele bem menor. Tava com 22. Então, quando você coloca aqui, ó. Não é que ele... Ele não fica ruim, ó. Ele também fica bom. Só que, porque eu coloquei várias folhas. Se você for colocar um pouquinho a folha, olha. Ó como ele faz, tá vendo? Então, eu achei que ficou muito apertado, por isso eu coloquei esse aqui com 28. Então, olha, se você colocar duas folhinhas nesse aqui, olha como ele fica. Então, essa medida de 28 centímetros do elástico. Só que, de repente, né, esse livro, ele é bem grande. Então, eu não sei se o livro for menor, talvez, essa medida você precisa dar uma reduzidinha. Então, eu vou prender aqui e já mostro pra você também. Olha, prendi meu elastiquinho aqui, né? E aqui na pontinha também. Então, agora, depois que a gente já prendeu o elástico aqui, desse jeitinho, a gente vai posicionar a nossa, é, a parte de trás aqui, olha. E agora, sim, você, antes de posicionar aqui, é, você corta aqui a pontinha, olha. Corta a pontinha aqui da... Da, do lápis aqui, que é pra gente visualizar depois na hora que a gente for costurar. Então, corta direitinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Não deixa sobrar nenhuma rebarbinha aqui, porque agora a gente vai... É, aqui também, se você quiser prender o elastiquinho aqui, olha, com o alfinetinho... É melhor também pra... Pra ele não atrapalhar a hora que a gente for fechar aqui a nossa pecinha. Então, você vai colocar ele aqui, né? Ajeita ele certinho, aqui as pontinhas. Olha, ele casa certinho, tá vendo? É, então, você deixa, assim, a... As margens de costura com meio centímetro, tá? E agora, a gente vai fechar aqui e deixar aqui o fundo aberto pra gente desvirar. Vou mostrar, eu já vou fechar ele e mostro pra você. Olha, fechei ele todinho. Agora, a gente vai desvirar a pecinha, né? Aqui, agora, a gente vai empurrando, né? Bem a parte aqui da pontinha do lápis, olha, tá vendo como fica o lapisinho, ó? Ele fica acabadinho e fica... A pontinha dele fica bem certinha aqui, ó. Agora, aqui, você ajeita, né? Você vai ajeitar no ferro. Passa ele direitinho aqui, ó. Pensa ele bem certinho no ferro. E agora, aqui, você vai virar, né? Também, você... Eu passo aqui no ferro também, abro essa costurinha aqui, passo aqui, dou uma vincada aqui com o ferro, ó. Eu vou fazer a costura bem na beiradinha, né? Eu vou deixá-la bem aqui, ó. Menos de meio centímetro. Bem... Bem na beiradinha mesmo. Bem na beiradinha mesmo. Bom, então, vamos lá. Eu prometi pra vocês que eu ia fazer uma surpresa no vídeo, então, eu vou fazer. O promessa é dívida, né? Então, que vocês não assistam o vídeo até o final. Vão assistir agora sem... Vocês não vão saber o que é isso. É só a hora que chegar no final da peça. Mas, eu garanto que vai ser uma pecinha linda. E também, é pra vocês, é uma sugestão pro dia dos professores também. Então, olha, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão cortar três quadrados de onze por onze. Três. Só que eu não tô usando manta aqui, porque eu achei que essa peça não ia ficar legal com manta, né? É uma peça super facinho de fazer. Mas, eu usei a entretela, a entretela termocolante. Então, vocês usam, né? Cortem ela onze por onze. São três quadradinhos. E esse quadradinho, dois deles, vocês vão usar da mesma estampa, se quiser, né? Porque esse aqui vocês vão juntar com esse. E esse daqui, vocês vão dobrar ele direitinho no ferro, aqui na metade. E aqui, vocês vão passar uma costurinha aqui, um pês-ponto, pra depois a gente pregar isso daqui, ó. Eu tô pondo esses aviamentos, mas você vai escolher o aviamento que você é da sua preferência, né? Então, a gente vai fazer um pês-pontinho aqui, ou você já pode pregar direto, né? Essa, esse passa-manaria aqui já direto, pra fazer esse acabamento. Eu vou pregar e já mostro pra você. Então, olha, aqui já preguei, né? Olha, fiz o acabamento. Agora, a gente vai, é... Eu vou pregar esse, o botãozinho. Eu vou pregar um aqui e um aqui, ó. Depois, no final, vocês vão ver o que é, tá? Apesar de que se vocês forem curiosas e forem ver o vídeo lá na frente, não vale, hein? Tem que assistir o vídeo sem assistir ele de trás pra frente. Então, a gente vai pregar esse botãozinho aqui, ó. Olha, você só vai dar um nozinho, assim, é deixar bastante linha. Depois que você deu o nozinho, aí você volta ele pra cá e deixa a linha aqui, assim, ó. Agora, aqui, você vai colocar ele bem aqui, olha. Ajeita direitinho ele aqui nesse quadradinho. E a gente vai fazer uma costurinha de segurança aqui, em volta. Então, a gente passou aqui a costurinha de segurança. Agora, a gente vai pegar uma fitinha, né? Um pedacinho de fita, essa daqui, olha, ela tem... Que tamanho? Os sete centímetros. Sete centímetros tá bom. E aí, você vai dobrar aqui, né? E a gente vai pregar ela aqui, olha, virada do avesso. Você vai pregar ela bem, olha, onde tem os dois botõezinhos, você vai pregar ela aqui, ó. Eu vou passar também a... Aqui na máquina, já trago pra você ver. Ó, tá aqui, prendi a fitinha, né? Aqui no cantinho. Agora, você vai pregar a tua etiquetinha, né? Onde você achar melhor. Olha, aqui assim, ó. Também vai ficar bonitinho, ó. Eu vou pregar ela aqui também e já trago. Agora, você vai pegar o... Esse tecidinho aqui. E aqui, a gente vai posicionar, né? Ela vai fechar. Você vai deixar aberto esse lado aqui, porque é o lado que vai ficar por dentro, que não vai aparecer. Eu vou deixar ela com sete centímetros aqui aberta. Vou começar daqui, vim, tal, faço a volta e paro aqui. Depois, a gente fecha o meinho só. Ó, fechei, né? Os quatro cantinhos e vou agora abrir ela por aqui. Abre bem os cantinhos aqui, empurra bem aqui, ó. E leva pro ferro pra ajeitar aqui. Então, aqui agora, olha, eu dei uma passadinha, né? E aqui agora, a gente fecha com um pontinho invisível. Ou, se você quiser fazer um pontinho aqui em volta da pecinha, você pode fazer. Eu prefiro fechar essa aqui à mão. E aqui agora, essa linha, ó. Vou até colocar essas pedrinhas aqui, porque ela... Que é perigoso elas se perderem. Então, aqui, ó. Ficou assim, né? As bolinhas, umas bolinhas penduradinhas, só pra dar um charmezinho mesmo. Então, agora, aqui, olha, a peça já tá pronta. A pecinha já tá pronta, né? Olha, ela ficou assim. E aqui é um marcador de livros também, ó. Ela fica bem linda, não fica? Ai, que bonitinho. E agora, o pompom, eu deixei assim pra você visualizar, né? Ver como que fica a peça, olha, que bonitinho que fica. E aí, você pode também, se você quer, pregar esses pomponzinhos aqui, olha, em volta da pecinha aqui, ó. Porque a hora que você coloca aqui, ele vai dar essa... Vai ter aqui essa... Ele vai aparecer aqui as bolinhas aqui por fora do livro, né, ó. Então, ele vai ficar assim. Então, eu vou prender aqui também e já mostro pra você. E aí, você gostou da aula? Eu espero que sim, né? Eu espero que você tenha curtido mesmo a aula. Gostou da surpresa também que eu preparei pra você? Eu fiz com muito carinho as pecinhas. Então, eu espero que você tenha ficado... Que você tenha gostado. Se você gostou da aula, deixa o seu like aqui. Compartilha nas suas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu espero te ver nas nossas próximas aulas. Um grande beijo da Xanaia. E do Lion, né? Que hoje ele tá aqui, ó. Meu Lion. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem com você? Se você gostou, dá o seu like no vídeo. Compartilha a aula. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.